Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez de Black Desert Online Bom galerinha, se você já é inscrito no canal, ajuda aí compartilhando o vídeo e dando aquele like maroto Se você ainda não é inscrito, se inscreve e assistam aos demais vídeos Bom, o que acontece aqui, eu achei um vídeo na internet referente ao conhecimento do Kizarca, tá? Do Boss, né? E eu não achei nenhum do Ferid pra fazer ele gradiese a questão de conhecimento do Ferid E tem um item aqui, quando você aperta F3 na loja de milhagem, né? Aqui eu tenho a milhagem E o nome dele aqui é Lealdade e o Elixir Oblivion Você apaga um certo conhecimento adquirido, né? Em vez de você ir lá no NPC de Calfion, na biblioteca de Calfion, né? Que eu não sei onde é Mas você diminui, né? Esse negócio e custa milhagem Então eu vou tentar comprar aqui Se eu comprar aqui vai dar 200 Mas eu acho que eu não preciso, né? Acho que só uma unidade aqui tá bom Eu não sei quantos eu vou gastar Certo? Se seria interessante eu já comprar 10 Tá bom, vou comprar 10 Então eu vou fazer o teste, cara Aqui é um pacote, vamos lá Comprar, beleza? Nunca comprei nada Obrigado pela sua compra Beleza, já foi debitado Acho que ele aparece no inventário Aqui no inventário de Cache Beleza? No inventário de pérolas E se eu não me engano Pra pegar o do Ferridi, o conhecimento do Ferridi Ou é matando muito o Ferridi Ou é falando com esse Hakan Dirk Tá? O NPC aqui responsável Pela Caverna de Lava Do Omar, né? Você clica aqui Com o botão direito Ele vai vir direto aqui pra caverna Você vai apertar T, ó Geralmente ele funciona direto Vou clicar aqui Vamos ver se ele vai Ó, ele vai direto pro NPC Ficou no NPC Conversa com o NPC E beleza Vamos tentar aqui Resetar então O conhecimento A destino do Oblivio Ecologia de média Eu também posso tentar Procurar aqui, ó Ferridi Eu não sei se você vai achar Assim, ó Ó, tá Grau A Ou seja, meu Ferridi já tá A Eu posso, né? E eu tô tentando deixar ele Grau S O que acontece? Eu posso apagar Isso daqui Vamos ver aqui se vai dar boa Apagar o conhecimento do Ferridi Porque, o que acontece? Quando você tem um certo grau S Ou A É... O... O boss fica mais fácil Você matar E fica mais fácil De você dropar itens Tá? Isso é o que diz a lenda, né? Então vamos tentar aqui, ó Vou dar uma apagar aqui O conhecimento dele Já foi, já era Vamos ver agora Eu gasto 35 de energia Pra falar do Ferridi Então eu vou poder usar aqui Apenas três vezes, né? Vamos ver aqui, ó Sobre o Ferridi Blá, 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 blá Beleza Vou dar um sair aqui Ele vai mostrar Ó, Ferridi B Não é B que eu quero Né? Então eu vou poder gastar aqui Mais duas vezes 35, 35 Vai dar 70 Posso gastar mais uma vez Não foi muito legal Essa troca Mas a princípio é isso Depois eu vou Claro, gastar Vou pegar mais É... Vou pegar mais energia Tem até uma energia guardada ali Sobre o Ferridi Vamos lá Ou seja, ó lá Voltou pro A Né? Tenham preparado aí também Pra vocês Mas é um A aqui Pelo que eu entendi ali Um A meio vermelho Né? Deixa eu ver se tem diferença Esse eu acho que não tem Tem o A vermelho Tem o A mais O A menos Mas aqui continua Então a princípio Como tá no A O máximo que pode ficar É grau S É... Por eu não ter energia E ter voltado pro A Até aí beleza Se voltou pro A Eu vou esperar Eu vou vir gastar aqui Até dar S Beleza? Porque como eu já dropei Minha Liberto Provavelmente as pessoas Que ainda não droparam Tem aí Grau C Do Ferridi Cara Então às vezes é interessante Vocês comprarem É... Custa baratinho Só 200 ali Vocês pegam todo dia Aqui no desafio Cara Na recompensa aqui Todo dia Eu ganho aqui Então Véio Ganho de graça O bagulho Entendeu? Então não tem como vocês falarem Ah Você tem que fazer tal coisa E etc E blá 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 Não cara Eu acho que não precisa Que coisa chata Acho que não precisa Eu ganhei aí 200 de milhares Que eu logo Todo dia E todo dia Né? Então a princípio É isso Beleza? Então se você gostou do vídeo Curta Compartilha com seus amigos Vai que eles não tem Né? O Ferridi aí Aberto Né? Vai que você quer Ir pra qualquer outro Conhecimento Galera É assim que você faz Se deleta Ou vem aqui em cálcio Mas aqui em cálcio É na biblioteca E se não me falha A memória Tá? Se não me falha A memória A biblioteca É aqui ó Na Anolisso Rossier Ela cobra 10 Pra esquecer Tá ligado? Mas daí Pense Você vai ter que vir Até aqui A biblioteca Vai ter que ir lá Até a caverna do mar Entendeu? Então você vai ficar Nesse trânsito Se eu não me engano É mais fácil Ter dois char Um em cada lugar Porque se não me falha A memória O conhecimento É pela família Então você pode ter Um char lá E um char aqui Claro que vai gastar A energia do char Que observou Mas eu não tenho certeza Que isso vai dar certo Então meio que paciência Beleza? Acho que o vídeo de hoje Era isso Obrigado a todo mundo Que assistiu Até o próximo E falou Bom Já tinha A né Cara Então A pra mim Tá bom Tá tranquilo Era mais pra fazer O vídeo mesmo Correndo até Calfion Porque acabou a cerveja Dos trabalhadores Daqui a pouco Eles estarão aí Todos parados E trabalhador parado É dinheiro Que não entra No meu bolso Malditos trabalhadores Estão de greve Acho que não tem Mais nada Em Calfion Pra esse card Aqui Aqui Ele faz Varas de pesca De aço Nem eu Se eu posso usar Essa daqui De madeira de flecha Pode pegar Por aqui Lingote de ombro Esse daí É um monstro Meu Mas eu posso Fabricar aqui A vara de aço Já tem que ver Se eu tenho Proeficiência Pra usar Essa porcaria Só tô enrolando Aqui galera Pra dar os minutos Mas acho que é isso aí Falou's E aí E aí Obrigado.